Qual é a taxa de juros simples utilizada por uma aplicação para tornar um capital inicial de R$ 1.000,00 em um montante de R$ 1.240,00 por um período de um ano? Então, vamos lá. Estamos diante de mais uma questão de juros simples. E para resolver uma questão de juros simples, nós vamos utilizar o quê? A fórmula. Não é isso? Interpretar, resolver. Nós vamos utilizar a fórmula. Beleza. Aí, vamos lá. Os ingredientes. Primeiro, você vai sempre escrever a fórmula para memorizar. Juros é igual a CIT sobre 100. Agora, vamos lá. Pegando os investimentos aqui. Pegando os investimentos, é mole? Pegando os ingredientes. Capital, R$ 1.000,00. É isso? Montante, R$ 1.240,00. O tempo, né? Um ano, que é a mesma coisa que 12 meses. É isso? E ele quer saber o valor da taxa. Ele quer saber o valor da taxa. Então, vamos lá. Para aplicar a fórmula, a princípio, eu preciso ali dos juros. Aí, você já vai botar isso na sua cabeça. Se ele te deu o capital e o montante, ele te deu os juros. Então, vamos lá. Me ajuda aí. Você aplicou R$ 1.000,00, né? E resgatou R$ 1.240,00. Qual foi o rendimento do teu dinheiro? Né? Qual foi a tua rentabilidade aí? Você aplicou R$ 1.000,00. Né? E pegou R$ 1.240,00. Rolou juros? Teve rendimento? Sim. Rendimento de quanto? De R$ 240,00. Então, na verdade, o que é o juros? O juros pode ser entendido também por essa forma. O juros é o montante menos o capital. Então, existe uma outra maneira de você encontrar o juros. Quem é o juros? Montante menos o capital. Agora sim, família. Show do milhão, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a fórmula. Aqui, juros. Ó, R$ 240,00. É igual ao capital. Que no caso aqui é R$ 1.000,00. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo, que é R$ 12,00. Divididos por quanto? Por R$ 100,00. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho para ficar te olhando. O que eu vou fazer aqui com os zerinhos, ó? Vou cortar, ó. Tchuk, tchuk. Tchuk, tchuk. É isso? Aí vai ficar R$ 240,00 é igual a R$ 120,00. E vai ser igual a R$ 240,00 divididos por R$ 120,00. R$ 240,00 divididos por R$ 120,00 vai dar 2. 2 o quê? Por cento. 2 por cento o quê? Ao mês. É isso? 2 por cento ao mês. Aí, o que faz o aluno errar a questão? Nesse caso aqui. O que faz o aluno errar a questão? É que ele não sabe que existem três maneiras, aí entra a matemática básica. Existem três maneiras de se representar a taxa. Você pode representar a taxa na forma percentual, ou na forma fracionária, ou na forma decimal. P, F, D. Aí você não vai esquecer. E a Cis Gran Rio adora fazer isso, hein? Essa covardia. Tá? P, F, D. Percentual, que seria 2 por cento, né? Ao mês. Ou, fracionária, que seria 2 sobre 100 ao mês. Ou decimal, porque 2 sobre 100 é a mesma coisa que 0,02 ao mês. Aí, olhando ali as opções, qual a forma que ele escolheu? Ele escolheu a forma decimal. 0,02 ao mês. Então, o gabarito aqui seria a letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Teve a galera que não converteu, né? Achou, né? Colocou um ano. Aí, com certeza, achou 24%. Não é isso? Aí, como é que ficaria 24%? Eu poderia representar, né? Seria 24% ao ano. 24 sobre 100 ao ano. Ou, 0,24 ao ano. Tem isso na resposta? Não. Não tem isso na resposta. Aí, você teria que passar de ano para meses. 24% ao ano equivale a 2% ao mês. Aí, você iria encontrar a resposta. Tá? Aí, você iria encontrar a resposta. Quem colocou em ano, se estrepou. Tá? Então, o gabarito é a letra A. Cuidado, hein? Ó, marcou a letra B. Ó, a letra B está errada. Porque é a forma percentual. A forma percentual não é 0,02%. Teria que ser 2%. Tá legal? Cuidado com isso. Tá? Cuidado com isso. Então, tabarito. Letra A. Tá aqui, ó. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque vai sair esse edital a qualquer momento. E, cara, a matemática financeira, ela vai ser o divisor de águas desse concurso. Tá? A matemática financeira, como sempre, né? Na área bancária. É o divisor de águas. É o que vai ditar ali, ó. Quem vai ser aprovado e quem vai ser reprovado. E se você não antecipar... Ah, Marcão, vou comprar o curso faltando uma semana. Vamos orar por você. Olha o que nós oferecemos nesse curso, cara. É pra você gabaritar, ó. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática financeira. Novidade. Você vai levar um curso de português, de língua portuguesa. Tudo focado na Cisgrã Rio. Você vai levar o suporte ao aluno. Você vai poder tirar suas dúvidas. Então, lá você vai ter uma central de dúvidas. Você não está sozinho. Nós estamos juntos e misturados. Você vai ter um local pra tirar sua dúvida. E você ainda vai levar quatro bônus exclusivos. Você vai levar um curso específico de probabilidade estatística, que caiu no último concurso. Você vai levar um sexe de matemática, que é um curso de exercício. Um sexe Cisgrã Rio de português. E um cronograma de estudos. É isso aí. E um cronograma de estudos. Se você somar tudo isso, realmente vai dar um valor absurdo. 1.736. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 40,98. Menos que uma pizza no final de semana. Ou R$ 3,97 à vista. Legal? Então, esse é o curso que vai te aprovar. Pode comprar outros cursos por aí. Tem curso na internet, que eu já vi. Até de R$ 50,00, de R$ 10,00. Pode comprar, que você vai voltar pra cá. Não vai adiantar de nada. Você não vai ter esse método aqui. Um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Então, isso você só vai ter aqui. E tudo isso tem um preço. E o preço, na minha opinião, está bem acessível. Pela qualidade que você vai levar. O que você vai levar pra sua casa.